E aí, chegou o dia tão esperado que eu vou ensinar a fazer o corpo desse gatinho aqui. Eu acho ele uma gracinha, eu gostei desse jeito simplificado, que ele tem só um corpinho e o rabo, ele não tem membros nem patas que vão dificultar o trabalho. Eu gosto, sim, como eu já expliquei, eu gosto de bichinhos mais minimalistas com forma simplificada. Esse gatinho aqui, diferente do koala, ele é bem mais simples. A única parte que vai dar um trabalho a mais é esse rabinho aqui. Mas o corpo, se você já fez a orelha aqui e foi chata, o corpo você vai tirar de letra, assim. Ele é tão fácil quanto a cabeça, então vai ser bem tranquilo. E um segredinho dele é que nesse rabo a gente colocou um arame. E eu vou mostrar direitinho como é que faz pra botar esse arame, pra não correr o risco de machucar ninguém e tal, de nem sair nenhuma ponta, pra ele poder ficar maleável assim, tá vendo? E aí eu consigo dobrar e colocar ele viradinho pra cima, desse jeito aqui. Então eu vou ensinar tudo nesse vídeo como a gente faz pra fazer esse corpo desse gatinho aqui, que eu acho uma fofura. E eu gostei que ele ficou bem pequenininho, ó, ele cabe assim numa mão. Sei lá, do tamanho, da alturinha dos meus dedos, talvez? Não sei se dá pra ter uma ideia desse jeito. Eu achei ele muito fofo. E ele ainda tem esse charminho aqui, que é um guiso, e ele faz barulhinho mesmo. A gente encontra esses guisos aqui em armarinhos e em casas que vendem lojas de coisas de bijuteria. É onde eu mais encontrei desses guisos. Não é tão facinho assim de encontrar. Se você encontrar um guiso muito menor, aqueles bem pequenininhos, você pode colocar uns três deles numa argolinha de metal, e passar por dentro da fita essa argolinha aqui também vai ficar muito linda. A gente vai começar a fazer o corpo do gatinho, do mesmo jeito que a gente começa quase tudo no amigurumi. Fazer um anel mágico com seis pontos baixos dentro dele. Anel mágico, vocês já estão acostumados. E puxo a linha pra apertar. E agora, o que a gente vai fazer é um aumento em cada um desses pontos baixos, terminando a nossa carreira com 12 pontos. A gente vai fazer dois aqui, dois aqui, dois aqui. E vamos lá. Doze. Agora eu vou puxar mais essa linha pra fechar esse circulozinho de dentro. Pronto, fechou. E nossa terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. A gente vai fazer isso seis vezes e terminar com 18 pontos. Dezoito. Na quarta carreira, o que a gente vai fazer é dois pontos baixos, um aumento, dois pontos baixos, um aumento, dois pontos baixos, um aumento. A gente vai fazer isso seis vezes, né? Em toda a volta. Vinte e quatro. Aqui já tá na largurinha que eu quero que fique a base. E agora o que a gente vai fazer são pontos baixos em toda a volta. A gente vai fazer a nossa quinta e a nossa sexta carreira só com pontos baixos. Daqui, terminamos a nossa sexta volta de pontos baixos. E agora o que a gente vai fazer é dois pontos baixos e uma diminuição. Invisível. Dois pontos baixos, uma diminuição. E a gente vai fazer isso seis vezes e terminar a nossa sétima carreira com 18 pontos de novo. E agora, nas próximas carreiras, o que a gente vai fazer é 18 pontos baixos. Até terminar o nosso corpinho. Então, vamos fazer algumas carreiras aqui só de pontos baixos. Vamos lá. Tá aqui, terminamos o corpo do gatinho. Ele vai ficar assim. E o que a gente precisa fazer agora é um ponto baixíssimo e cortar a linha, deixando um fio bem longo pra poder costurar depois esse corpo na cabeça. E aqui a gente só puxa pra fora, deixa bem apertadinho e tá aqui nosso corpo. E agora, reserva. E agora, o que vem é aquela parte chatinha de fazer carreiras de seis pontos baixos. Mas a gente dá conta, vale a pena. Fica lindo o bichinho depois. E é também mais fácil de costurar, já que tem só seis pontos. Então, tem aí uma vantagem também, não é só desvantagem. Vamos começar com um anel mágico e vamos colocar seis pontos baixos dentro desse anel mágico. A gente vai fazer da mesma forma que a gente fez o bracinho do koala, só que a gente vai fazer mais longo dessa vez. E agora, a gente vai fazer mais três pontos baixos. Esse primeiro, pra mim, é sempre mais chatinho, acho que eu aperto mais. E como sempre, ele costuma dobrar assim pra cima e a gente vai desvirar agora. Se a gente continuar trabalhando com ele do avesso, depois pra desvirar, é muito difícil. Eu já perdi peça assim, tive que desfazer porque eu não consegui desvirar de jeito nenhum. Pronto, desvirei. E agora, eu vou apertar mais esse finalzinho aqui. E já vou cortar esse fiozinho aqui de dentro, pra ele não ficar me atrapalhando. Então, corto. Em toda a volta, a gente vai fazer várias carreiras só com pontos baixos. E aí, pra me ajudar, como a gente não pode colocar o dedo aqui dentro pra apoiar, o que eu faço é deixar ele achatadinho assim, ó. Eu dou uma apertadinha e... E vou fazendo. O início é mais chato, mas quando ele ganha um tamanho razoável, aí fica mais fácil de fazer. E por último... Seis, terminamos aqui o rabinho do gatinho. E agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Pra finalizar. E, do mesmo jeito, deixar uma linha grande pra costurar depois esse rabo no corpinho do nosso gato. Tá aqui. E agora, o que a gente vai fazer pra costurar o corpo é... A gente vai costurar o rabinho aqui, na base do corpo. Mas, a gente vai colocar um araminho dobrado aqui dentro, que vai passar pra dentro do corpo também. Eu vou mostrar pra vocês. E ele vai, no final, fazer assim. E a gente consegue manter ele dobradinho por causa do arame que tem por dentro. Tá aqui, meu pedacinho de arame. Ele é daqueles arames de bijuteria, que são bem maleáveis. Bem maleáveis. E agora, eu cortei um pedaço que tem mais ou menos três vezes o comprimento do rabinho. E eu vou dobrar ele no meio. Porque eu não quero que... Se eu fosse botar ele inteiro aqui dentro, essa ponta aqui poderia sair. Então, o que eu vou fazer é dobrar no meio e passar aqui por dentro. Assim. E essa outra ponta... Essas duas pontinhas aqui... Eu vou encaixar dentro do corpinho. Eu vou passar lá pra dentro. Ui, teve um que emperrou. Pronto. E vou dobrar as pontas pra dentro. Pra não correr o risco... Deixa eu achatar aqui pra vocês verem como é que eu fiz. Fazer assim. E a mesma coisa com o outro lado. Pra não correr o risco de ficar uma pontinha pra fora. E aí, deixa essa base aqui o mais gordinha possível. Tenta não amassar muito. Caiu o rabo. Porque aí, quando a gente colocar o enchimento... Porque aí, quando a gente botar o enchimento aqui, ó... Ele tá frouxinho. Mas, quando a gente botar o enchimento, ele fica mais firme. E aí, o que a gente vai fazer é... Costurar, agora, o rabinho, já com o arame dentro. Aqui, grudadinho nesse corpo. E pra fazer essa costura, não tem mistério. A gente vai fazer exatamente como a gente faz todas as outras costuras. Fazer ponto a ponto. Sem perder nenhum. A gente vai fazer essa costura. E agora, o acabamento. Vou fazer um ponto aqui de arremate. E passar essa linha, prender bem. E passar essa linha lá para dentro do corpo. Aqui para dentro. E cortar o excesso. Deixar aqui dentro, junto com o enchimento que a gente vai colocar ainda. E agora, o que a gente tem que fazer é encher e costurar esse corpo aqui na cabeça do gatinho. Aqui, como vocês estão vendo, ainda está um pouquinho molinho, né? Esse rabo. Então, o que a gente vai fazer é usar o próprio enchimento para assentar aqui aquele arame que a gente deixou. Vamos colocar. E aí, por conta disso, pode botar bastante enchimento, que é para não correr o risco desse arame sair do lugar. Tá parecendo um cachimbo, né? Por último, a gente costura o corpo do gato na cabeça, assim. Vamos começar. Vamos começar. Agora, a gente aperta bem e faz aquele pontinho de arremate. E passa lá para dentro. Eu vou passar por dentro do corpo. E agora, é só cortar a gente. E tá pronto o nosso gatinho. Agora, a gente faz... Modela o rabinho do jeito que a gente quiser. Eu gosto de deixar assim para cima. Meu Deus. Deixar assim para cima. Ui, tipo... Aqui. Tá aqui. Tá pronto o nosso gatinho. E agora, o que eu vou fazer é amarrar uma fitinha de setinha aqui com um guiso. Para dar um quesinho a mais, um charminho nesse nosso gato. Tá aqui. Passei a minha fita. E agora, eu vou pregar esse guisinho aqui e vou amarrar no gatinho. Vou amarrar com um laço comum. E depois eu corto o excesso de fita. E queimo a pontinha, tomando cuidado para não queimar a linha. E tá pronto o nosso gato charmosinho com um guiso no pescoço. Terminamos mais um bichinho. E se você postar em qualquer rede social, no Facebook e no Instagram, me marca lá com a hashtag BiaVemVer, que eu vou ter o maior prazer em ir lá. A gente pode conversar. A receita desse gatinho, do corpo dele, vai estar no box de descrição do vídeo, junto com todos os meus outros links das redes sociais, do blog. E se você estiver vendo esse vídeo pelo blog, a receita vai estar no post logo abaixo do vídeo. Se você gosta muito de amigurumis e bichinhos, e você ainda não tá no nosso grupo do Facebook, entra lá. É Amigurumi Brasil. O link também vai estar na box de descrição do vídeo, que a gente sempre se ajuda muito e conversa muito sobre todos os tópicos relacionados a bichinhos. A gente se ajuda com receitas, com detalhes, ou com força mesmo. Tipo, gente, eu não tô conseguindo. Me ajuda a falar hoje, Deus. As pessoas vão, vai lá, vai na fé que vai dar certo. Então é tipo um grupo motivacional, um grupo de coach de amigurumi. Então, até a próxima!